Algum dia eu era, e agora já não, De tuas heróis, sim, meu bem, E o melhor botão. Maria morreu, já não ressuscita, Nem o benedelo, ai sim, meu bem, Eras tão bonita, Eras tão bonita, E tão formosa e bela, Já não ressuscitai, sim, meu bem, Tenho bem na terra. Algum dia andava, Na tua lembrança, Desantou-me, oh, dai sim, meu bem, Fui com uma balança. Maria morreu, Já não ressuscitai, Tenho bem na terra, ai sim, meu bem, Eras tão bonita, Eras tão bonita, E tão formosa e bela, Já não ressuscitai, sim, meu bem, Tenho bem na terra. Amém.